Música Fala família FuteSport, trazendo mais vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Família, o técnico do Paris Saint Germain, Pochettino, voltou a falar de Neymar Agora ele falou se vai liberar ou não Neymar para a festa de aniversário de sua irmã Rafaela Santos E aí, quer saber mais? A segunda é até o final e vamos lá A data 11 de março é sempre polêmica na vida de Neymar Nesse dia a irmã do atacante do Paris Saint Germain, Rafaela Santos, comemora o seu aniversário E em 5 anos seguido o brasileiro esteve machucado ou suspenso no dia da festividade O que sempre o possibilitou de participar dos eventos promovidos pela irmã Essa sequência de Neymar estar sempre participando da festa da irmã e de aniversário Acabou ano passado, quando ele jogou neste dia contra o Borussia Dortmund pela Champions League Em entrevista à rádio Cadena Cero, o técnico Maurício Pochettino, recém-chegado ao Paris Saint Germain Não descartou liberar Neymar para passar o dia junto com sua irmã O argentino, entretanto, fez uma ressalva A possível folga não pode entrar em conflito com o calendário do clube Quando chegar a hora, veremos Depois de 12 anos como treinador, gosto de cada vez mais ser flexível As novas gerações gostam de ser ouvidas Hoje os direitos não são conquistados com autoridade Mas sim pelo convencimento, disse Pochettino É família, ele não descartou liberar Neymar para a festa de aniversário de sua irmã Rafaela Santos, que será dia 11 de março Ele falou que só não pode bater com o calendário do clube Aí o PSG não vai liberar Mas caso isso não aconteça, ele vai pensar em liberar o Neymar para a festa de sua irmã Mas claro, pensando que sempre que o Neymar está em festa, gera polêmica Então isso pode estar manchando um pouco O jogador e o PSG não gostar Mas ele falou que se não bater no mesmo dia de jogos que o PSG vai estar tendo Ele pode liberar o Neymar E aí família, o que acharam? Deixa eu opinando vocês aí nos comentários Valeu!